Olá, crianças! Olá, famílias! Eu sou a professora Antônia do Instituto Anjos Solidários do C. Ciranda Cirandinha. E aí, crianças, como vocês passaram o fim de semana? Passaram bem? Desejo que sim, que tenham tido um fim de semana bem legal, bem divertido. Desejo também que a nossa semana seja uma semana assim, ó, cheinha de coisas boas. De quem será que vamos falar hoje na nossa história? Será que ainda tem algum bichinho para falar dele? Vou dar uma dica. O bichinho de hoje é bem peludo e bem fofinho. Quase todo mundo tem ele em casa como bichinho de estimação. Tem também todo branquinho, todo pretinho, tem manchadinho, manchinhas marrons, pretas. E ele se comunica assim, ó, miau! O gato! Esse é o bichinho da nossa historinha de hoje. O nome é gato com frio. Essa história é uma adaptação de Mário França. E a música fala de um trevo de quatro folhas. Apanhar o trevo, quem canta? Carochinha. O trevo de quatro folhas, ele é todo verdinho. Dizem que ele é a flor do amor. Porque as suas folhas têm formato de coração, ó. Dá pra brincar. Mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer. Vamos cantar? Apanhar o trevo, oh Maria, não te encolhas. Apanhar o trevo, o trevo de quatro folhas. Apanhar o trevo, oh Maria, não te encolhas. Apanhar o trevo, o trevo de quatro folhas. Quem também deixa-se estar, ai, eu não posso estar melhor. Apanhar o trevo, não te encolhas, oh Maria. Apanhar o trevo, o trevo de quatro folhas. 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 A Maria gostava de apanhar o trelo de quatro folhas e ficar perto do seu amor. Eu gostaria muito de estar bem pertinho de vocês. A nossa historinha começa assim. Era uma vez um gato. Que estava com muito frio. Estava andando ele por aí. Quando encontra um pintinho preto e branco. Assim que ele viu o pintinho foi logo falando. Minhaau! Ai que frio! O pintinho falou para ele. Quando eu estou com frio eu me aqueço debaixo da asa da mamãe Carijó. Mas o gatinho não tinha nenhuma mamãe Carijó para aquecê-lo. O pintinho pensou em pedir a mamãe Galinha Carijó para ajudar o gatinho. Nisso a galinha Carijó chegou e o gatinho foi reclamando. Ai que frio! O pintinho pediu a mamãe Carijó que aquecesse o gatinho. Mas a mamãe Carijó respondeu. Não posso. Porque debaixo das minhas asas só cabem os pintinhos. O gatinho e o pintinho saíram andando por aí. Porque o pintinho queria muito ajudar o gatinho. Andaram, andaram, andaram. Lá na frente eles encontraram uma cabra. Mas a cabra não tinha como ajudar. Cabra não tem asa. O pintinho não desistiu. Continuaram andando, andaram. Lá na frente eles avistaram um tucano. Assim que o gato viu o tucano, começou a reclamar. Ai que frio! Miau! O pintinho preto e branco pediu ao tucano. Ô seu tucano, ajude o gatinho a se aquecer. Ele está com muito frio. O tucano respondeu. Não posso. Porque a minha asa eu uso para cobrir minha cabeça quando vou dormir. O pintinho continuou o seu caminho procurando o bichinho que tivesse uma asa bem grande para aquecer o gatinho. Andaram, andaram. Lá na frente encontraram com a dona pata. E o gatinho foi logo falando. Miau! Eu estou com muito frio. O pintinho pediu à dona pata que aquecesse o gatinho. Mas a dona pata respondeu a mesma coisa. Não posso. Eu tenho quatro patinhos para aquecer. E foi embora. O pintinho e o gatinho continuaram o seu caminho. Lá na frente eles encontraram dona rata. Uma rata muito bonita e boazinha. Assim que o gato viu. Miau! Eu estou com muito frio. O pintinho pediu à dona rata que aquecesse o gato. Mas a dona rata respondeu. Não posso. Se eu levar o gato para a minha toca, ele vai comer os meus filhotinhos. Assim, o pintinho e o gato continuaram o seu caminho à procura de um bicho que tivesse uma asa bem grande. Para aquecer o gatinho. Lá na frente eles encontraram a dona coruja. E o gatinho foi logo falando. Miau! Eu estou com muito frio. O pintinho pediu à dona coruja que aquecesse o gato. Mas ela nem respondeu. Foi logo chamando uma gata bonita que estava lá pertinho. Assim, a gata aqueceu o gato. E o gato aqueceu a gata. Miau! Agora, o gatinho não sente mais frio. Beijos, crianças. Tchau! Miau!